Nesse período de carnaval aí tem blitz educativa do DETRAN para um trânsito responsável. Conta tudo, Carol, é com você. O DETRAN intensifica as ações de educação, blitz educativas para os motoristas e foliões aqui no Distrito Federal pré-carnaval e também durante as festividades na semana que vem. Nós estamos com o Miguel, que é o chefe desse departamento do DETRAN responsável por essas blitz de educação. Miguel, o que a gente pode falar sobre essa ação de vocês? Boa tarde. Nós vamos estar, boa tarde, nós vamos estar realizando aí várias blitz educativas e também blitz da fiscalização para garantir ao folião que ele chegue em casa com segurança porque o nosso maior bem é o quê? Preservar vidas, né? Então nós estaremos aí nos blocos de carnavais também trazendo orientação, educação, falando para o folião sobre essa responsabilidade que ele tem no trânsito, principalmente em relação à questão álcool e direção. Um recado que nós temos que dar para o folião é diversão sim, álcool e direção não, se beber não dirija. A ideia dessa blitz é justamente a prevenção, é evitar que aquele acidente aconteça, né? Por isso que vocês fazem essa ação de conscientização, conversa mesmo, é tipo uma aula para um motorista. Sim, nós pedimos aos motoristas, orientamos eles sobre os efeitos que o álcool dá no organismo, né? E que se ele for beber e dirigir, além das medidas administrativas, ele pode estar botando em risco não só a vida dele, como a vida de outro também. Então a gente orienta os motoristas a usar sempre o amigo da vez, temos aí os serviços de transporte público, também de aplicativos e táxis, para que ele possa sempre pular com segurança e garantir a sua segurança. E quais são os pontos que vocês estão colocando essas blitzes? Tem ponto estratégico, tem também nas regiões administrativas? Sim, nós já começamos, né? Já começamos nas regiões administrativas, ontem estávamos em Taguatinga, estaremos aí ao longo do carnaval com algumas blitzes educativas, hoje estivemos pela manhã aqui na região central, né? E vamos intensificar também nos blocos aí com palestras educativas, orientação para o adulto e para a criança, porque também criança gosta de carnaval, né? Inclusive vocês estão com um folder aí, que é o que vocês vão distribuir para esses motoristas, mostra para a gente o que é. Olha só que legal, isso aqui é um folder com várias orientações, falando sobre a questão da lei seca, né? Se bebê não dirige. Para a criançada vai ter máscara nos bloquinhos, além de outros materiais educativos. E é claro, o interessante é que esse ano na tenda do Detran, nos blocos de carnavais infantis que nós vamos estar, nós estaremos lá fazendo identificação daquela criança foliã junto aos pais, né? Então vai ser, vem a tenda do Detran, vem a participar, porque vai ser muito legal, vai ter teatro, interatividade feita para o folião, mas sempre pensando em pular um carnaval pensando na segurança. Miguel, e quando a gente fala sobre bebida alcoólica e trânsito, tem multa, tem infração gravíssima aí, né? É isso aí. Aquela pessoa que dirige, né, insiste em dirigir alcoolizada, tem uma notificação que é gravíssima, sete pontos na carteira. Além disso, ela vai ter o direito dela de suspensa dirigir por dois meses. E é claro, o valor da multa é de R$ 2.934,00 e R$ 0,47. É importante a gente ressaltar que não é pelo, a gente pede até um apelo. Não é pelo valor da multa, pessoal, mas sim pela vida. Porque quando eu invento de me colocar entre um volante e um banco e sair com um carro dirigindo alcoolizado, eu posso estar botando em risco a minha vida e a vida de terceiros. Miguel, e só para a gente finalizar, e para aqueles foliões que vão viajar, que vão pegar estrada, quais são as orientações do DETRAN? Isso aí, muito bom essa sua pergunta, porque assim, a gente tem que atentar também, tem foliões que não vão pular o carnaval aqui e também podem ir para outros estados, podem ir para um, né, ficar mais sossegado, aquele que quer descansar, a gente orienta. Primeiro, sempre fazer a revisão do veículo, ou seja, usar a minha direção defensiva, ver se o veículo está com os pneus legais, ver se a parte elétrica do veículo está dirigindo e na estrada, sempre que for fazer uma ultrapassagem, ultrapasse com responsabilidade, procure andar no limite da velocidade da via e, por último, a gente pede a todos os motoristas que verifiquem também a questão da documentação. Então, os postos do DETRAN vão estar funcionando até sexta-feira, também tem o aplicativo e a gente vai poder entregar aí o CRLV e ver se a carteira também está tudo legal, a documentação. Maravilha, então, Miguel, obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Então, é isso, as blitz estão por aí pelas ruas do DF, aqui na área central de Brasília, onde tem uma maior movimentação dessas festividades, desses bloquinhos. A equipe do DETRAN está aqui para conscientizar, para reeducar esses motoristas, pedestres, foliões. Então, se você ver uma blitz do DETRAN, pare, receba esse material, tenha essa consciência, porque a gente fala sobre festividade, mas o ideal é curtir sim, mas sem bebida alcoólica, sem celular, sempre consciente.